Olá, sejam bem-vindos a mais um PEN RESPOND! Eeeeeee! Além desse time maravilhoso aqui atrás, hoje a gente tá super bem acompanhado pela BMW X7, que cabe todo mundo, vai nos carregar nesse lindo programa, vamos com a gente! Bom, esse PEN RESPOND eu vou começar com o Jim Kiedo. Jim Kiedo, is Victor viable? Cara, o competitivo, ele não é tão bom, porque... Eu gosto! É tipo, ele é usável, óbvio que ele é usável, tá ligado? Mas ele não é tão bom, porque ele demora muito pra crescer, e... Tipo, não consegue controlar a maioria das lanes, então ele demora muito pra conseguir ter impacto no jogo. Por exemplo, comparado a um Kork da vida, eu não vejo motivo de se usar um Victor, tá ligado? Dando que o Kork, ele tem mais ou menos a mesma ideia dele no early game, Pro mid game ele ainda tem muito mais range, ele ainda tem um W pra se virar, então... O Victor, ele precisa de alguns pontinhos, mas ele é usável, mano. Se o meta virar mais pra mage, ele normalmente é um dos meios mais fortes, então... Com certeza ele pode aparecer. Por que o Kaká não joga Lilia? Ela é muito forte. Porque eu tenho que pegar num dois, aí eu pego o Kong e o Diego. Ah, eu tô gostando de Lilia, é... Talvez apareça aí, não sei. Mas acho que o Kong e o Diego são bonecos que é mais fácil de você encaixar numa comp. Eles meio que dão certo com qualquer tipo de comp, né? Então, Lilia é um caso mais específico, ó. Porque... Não é só pegar Lilia, eu tenho que pegar Lilia, aí o Diego tem que ver o pique dele que pode ser diferente. Já não pode pegar Lissandra, aí ele fica meio estranho, então... Acho que é mais por isso. E tem muito uma questão também que o pessoal às vezes não se atenta, que é o que você falou, né? Tem que pensar no draft, na questão do que você pode picar, né? Às vezes você não consegue guivar o seu jungler pra pegar Lilia lá no 4 ou 5, não faz sentido pra vocês, né? Alguém tem que se sacrificar. Eu acho que tem que ser o trigo. Não sou eu que não sacrifico, não no draft. É o dia em que eles vão pegando o Quark no 4 ou 5 todo jogo. Ah, então... É o Eiser dando o last pick todo jogo. Ele pegar o boneco mais forte do jogo e se sacrificar, né? É o Eiser dando o last pick todo jogo. Não sou eu, blindando o Senna, Calista o dia inteiro. Blindando o Senna. Trigo. Vamos jogar Lucien Brown e CP LoL. Acho que dá pra gente deixar pra jogar no ano que vem. Ah, a gente joga aí na superliga que tiver. A gente joga. Um grauzinho do Damage com 32% de win rate na carreira. Damage! Quais são as chances de Lucien e Nami aparecer na botlane? E Damage, você nos prometeu a Maguinho. Tem chance, mas... 50%? 50%? É, 50%. Aparece ou não aparece. Mas... Um dia eu vou jogar de Maguinho, se o Delo acredita. Como você esqueceu do seu equipamento? Olha... Não sei também. Não sei explicar como que esqueci isso. Não? Mas ele levou o mousepad, tá certo? É, eu levei o mousepad. Ah, você levou o mousepad? Sim. Só o mousepad? Sim. Faltou o mouse teclado. Em nenhum momento pareceu estranho levar só o mousepad? Minha mochila não é leve, entende? Tipo, ela é mais pesada. Então, tipo, não tem a diferença. Acho que também é academia. Estou muito forte. Se você quiser colocar isso no vídeo, eu vou ficar interessado. Pique a bodybuilder! Weiser. O que você acha de jogar um campeão de Bruiser na top lane, como Fiora ou Riven? Ah, é bom, eu acho. Eu acho que Fiora é... Talvez não. Talvez não é bom. Eu acho que se ele pôl um pouco de Riven, talvez ele vai jogar. E o que você acha de Nasus? Talvez contra Kael? Um... Nasus... É um bom campeão contra Kael. Então, eu acho que contra Kael, talvez ele vai jogar. Não contra Kael, é não jogar. Jinkiel! O que aconteceu com a Vex? Por que ela desapareceu? É muito forte, mesmo depois desse patch ela ainda é muito completa, cork tá aparecendo bastante, então a Vex ficou um pouco pra trás, acho que ela precisa de um buffzinho pra ver se ela volta e talvez aumentar um pouquinho o dano dela pra ela conseguir pegar um ZZET melhor. Damage! Seraphine é forte! Você acha que há alguma possibilidade para a Pain trazer ela para o CBLOL? Não. É assim? Seraphine. Quando a Delta subir para o CBLOL talvez tenha a possibilidade mesmo de a gente jogar. Não querendo ser o chato da solo kill, mas a winrate da Seraphine está absurda. Mas não dá. Também não dá, se eu perder uma lane de maguinho eu volto pro Nautix. Já querem me dar Nautix no próximo jogo. Carioca, qual campeão você desejou que fosse a meta de spam em CBLOL? Ah, eu queria que Graves voltasse. Nidalee do Kaká. Nidalee do Kaká. Nidalee é muito difícil de ganhar mano. Não sei porquê. Não acho que é culpa dele dali. O que? Vai ser permaban do outro time. O que? Dallon. Dallon do Kaká, que é insano. Ele pegava a Yumi da Fog sozinho e não conseguia dar e cada um. Trigo, porquê o Jhin desce? Boa pergunta. Você gosta do Jhin? Eu gosto de Jhin, mas... Não dá dano parece, né? Talvez seja por conta, tipo, do boneco mesmo. Acho que quando o Jhin tá muito forte, os bonecos do meta são muito squishy. Pra ele conseguir bater, tipo, agora com o pet novo, todo mundo sendo mais tanque. Tá aparecendo mais boneco tanque nos jogos. Tipo, de Angle, Top, até os mídias, tipo, são mais parrodinhos agora, tipo... Imagina de encontrar um PK, cara. É, então. O Brasil é meio esquisito. Tipo, você não vai dar dano. O PK não é o que você diz. Wiser! Você está sentindo dificuldades em lidar com a população no Sea Below? Não, eu gosto de jogar com os fãs. Tem muitas pessoas. Agora eu estou gostando. Eu gosto. Você tomou muitas fotos com os fãs? Sim, muito. Você gosta de tomar fotos com os fãs? Sim, porque, tipo, eles virem para a palestra para nos compartilhar. Então, eu amo isso. Eu gostaria de tomar fotos com eles também. Ok, uma pergunta para todos. Você pode responder em qualquer ordem que você quiser. Qual jogador você mais admiere em seu papel? Opa! Cânion. Cânion. Faker. Eu gosto do... Eu admiro... Deschai. Sim, talvez. Deschai. Eu acho que... Huming. Por que vocês pensam que os jogos estão passando tanto tempo? É por causa da meta? É por causa da draft? O que aconteceu? É, draft é meta. Acho que foi tudo que foi usado. Não? Não, enfim, torre. Vou far a resistência dos bonecos e vou far as T1, que faz os bonecos ser mais difícil de tomar dive. Tipo, você é mais arriscado ser divear no começo do jogo. Por conta do dano da torre. E aí tá todo mundo mais tank. Acaba sendo mais difícil de divear. Tipo, você pega um boneco mais scaling, vai durar mais tempo. É, e tem os piques, né? Tipo, corte contra caçadinha. E os piques começam a aparecer por causa disso. Tipo, ah, estão jogando de mago no bot. Tipo, tá mais difícil de divear. Tipo, é muito mais de boa você conseguir fazer o boneco funcionar no early game. É, a Riot tem dessas coisas, né? Em vez de, vamos supor, ter um patch. Todos os bonecos agora vão ficar mais tank. Então eles vão ficar mais difíceis de divear. Vamos, além de deixar os bonecos mais difíceis de divear, bufar a torre. Então, são duas coisas uma vez só. É. Igual o hukong. O buff do hukong não foi só o buff no E, o buff no K, no W. Foi... Ah, agora ele passa a parede também. Além disso... Não, não, não. Rioshing. Se contentem com uma coisa só de cada vez. Ah, Dinkero, você acha que o Silas seria bom contra o Libertadores? Eu peguei a área 1-2, não foi? Foi. Já vi seus aeros, né? Ah, então não tem como saber, né, mano? Não, mas imagina que a compra aí já está feita. Porra, mas aí o cara vai pegar as compras daquela ali, tá ligado? Ah, mas a pergunta foi essa, cara. A conta com outros caras. Não, beleza. Se eu fosse da Last Peak e os caras fizessem aquela compra inteira contra o Silas, Sim, seria bom. Era o Lissandra de que mais? Viego, Atrox. Outlook. É, era bem bom. O K8 do Nauts dá pra você se basear bastante. A do Atrox também é boa em algumas situações. A da Lissandra também é boa, então com certeza. Mas o Silas, tipo, atualmente o que faz o Silas ser bom é justamente ter úteis boas contras, tá ligado? Então, se a gente não tivesse mostrado o Ari, talvez eles não fariam a compra dessa forma, tá ligado? Então esse foi o Pen Responde, pessoal. Você está triste, Weiser? Sim, eu estou triste. Muito obrigado por assistir e não esqueçam de compartilhar, deixar os seus comentários, falar pra gente o que vocês acharam desse vídeo. deixar o seu like, ativar o sininho e a gente se vê na semana que vem. Falou! Tchau, tchau!